Bom dia, bom dia, bom dia, olha lá, olha a poderosa, olha a praia, olha a limpeza dessa praia, isso aqui é só natureza mesmo. Bora falar, bom dia, bom dia, bom dia, pois é, final de tarde, crescendo. O sol já saiu, o Titanic está ali, gente, o Titanic, Titanic, não tem mais ele, né? Olha lá, olha ali, a cidadezinha que está aqui, dá uma voltinha, ali lá no interior, lá entrou escorgo, uma voltinha, voltinha, e eu perigo essa lua, olha que coisa linda, oh, maravilha, tá aí, ó, ventilado, meu povo, aqui o vento está, o vento está fresco mesmo. Vamos lá, fui!